Primeiros resultados animadores. A Moderna anunciou nesta quinta-feira que sua vacina anti-Covid tem 96% de eficácia em adolescentes de 12 a 17 anos que receberam pelo menos uma injeção. Os resultados foram obtidos após os primeiros testes clínicos nos Estados Unidos, onde 3.235 pessoas participaram do estudo. Dois terços do grupo receberam a vacina e um terço um placebo. O relatório indicou ainda que as análises incluíram 12 casos de Covid a partir de 14 dias após a primeira dose. O laboratório americano informou que, como em adultos, os efeitos colaterais mais comuns foram dor no local da injeção, dor de cabeça, fadiga, dores musculares e calafrios. A Moderna também informou que estava discutindo com autoridades uma possível emenda à autorização da vacina, que até agora é administrada a maiores de 18 anos nos países onde foi aprovada. Especialistas veem a vacinação de adolescentes como a próxima etapa para parar a pandemia. A farmacêutica também iniciou em março os testes de sua vacina em crianças entre seis meses e 11 anos.